Ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso Eu já conheço a cura Nota de cem é tudo que eu trago Pra te pôr na lua Shari quer Nike, nada de salto Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso Eu já conheço a cura Nota de cem é tudo que eu trago Pra te pôr na lua Shari quer Nike, nada de salto Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Sabe bem, por isso é que me procura Ligo pro Johnny Dan Pra me mandar a mais pura Posso chover na band Sabe que aqui tá segura Chaba já disse pra vir com as friends Ela vem com duas, se minui Vem com duas, se minui Vem com duas, se minui Olha o business bro Olha o dia da Hannah que cola no chão Ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso Eu já conheço a cura Nota de cem é tudo que eu trago Pra te pôr na lua Shari quer Nike, nada de salto Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato, ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso, eu já conheço a cura Nada de cem é tudo que eu trago pra te pôr na lua Shari quer Nike, nada de salto, ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Yeah, yeah Eu tô louco com essa vida longa que levo no meu dia-dia Shari não para de me ligar, deixe que tá comigo no Oh, oh, oh Ice, ice, tô boneca, sou green girl Pate que não me puse, eu tô full flow Eu tô no anjo, eu tô no rolo, como os rubros Oh, oh, oh Eu não quero nada mais que uma Shari Hoje eu conheço qual é tua Oh, 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 oh Eu já tenho tudo na lua Tudo na lua Ela quer joias puras Yeah, yeah Eu já conheço a cura Yeah, yeah, yeah Pra te pôr na lua Oh, 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 oh Ela tem tanta gula Liga pra mim, mantemos contato Ela quer joias puras Por isso que eu mantenho o compasso Eu já conheço a cura Mata de desenho é tudo que eu trago pra te pôr na lua Eu já conheço a cura Eu já conheço a cura Eu já conheço a cura